Hoje, como Embaixadora Mundial da Boa Vontade pelas Nações Unidas, encontrei uma forma de devolver à sociedade o que a vida me proporcionou. Eu não sou uma estranha na pobreza, aliás, a conheço muito bem, e principalmente, os muitos desafios que vêm com ela. E não esqueço as minhas origens e as oportunidades que tive em vida para alcançar o sucesso. Mas eu sempre penso naqueles que não tiveram essa chance na vida. Nós precisamos contribuir para ajudar a derrotar a pobreza. A ONU é o lugar perfeito onde todos nós podemos trabalhar juntos para derrotar a pobreza e promover a paz. A ONU é o lugar perfeito onde todos nós podemos realizar. A ONU é o lugar perfeito onde a vida se desenvolve. O que é isso?